Eu me convido para ver as minhas mágicas e habilidades, habilidades que ainda faço aos 54 anos. Vamos lá! Vamos começar com a treina vindo a minha mão. Eu apenas faço um gesto e a treina vem a minha mão. Vamos repetir. Agora eu ponho o vinho no copo e arrependo, não quero beber, então devolvo o vinho para o litro. Veja só como isso acontece. Agora veja como eu aprendi a tirar a água da cisterna sem fazer nenhum expulso. Agora veja, depois que bebi o suco, fiquei sabendo que ele estava envenenado e olha o que eu fiz. E aí o meu amor me fez raiva e eu resolvi desfazer o bilhinho que havia feito para ela. Agora eu quero que você observe a habilidade que eu tenho de escrever com feijões. Agora nas duas próximas cenas, é feio, mas é para mostrar a vocês a rapidez que eu tenho de fugir com medo. Eu tenho muito medo de cachorro e vejo como eu fujo rápido para o medo dele. Ok, por hoje é só isso. Muito obrigado por ter assistido.